Bom dia, pessoal. Estamos aqui no Congresso Nacional, aqui no gabinete do deputado Domingos Neto. Viemos aqui protocolar um ofício solicitando investimentos para a saúde do nosso município. Ele que já investiu 614 mil na saúde do município de Pacajus. E decorrente a esse momento difícil que nós passamos com a saúde do nosso município, nós protocolamos. Já o deputado não se encontra aqui, se encontra em Lisboa, numa missão oficial. E o seu diretor de secretaria já informou que vai passar o protocolo para quando ele chegar, analisar e com certeza chegar mais recursos para a nossa cidade. Nosso trabalho é esse. Estamos aqui com o vereador Reginaldo, com os outros vereadores de Pacajus, nessa missão, tentando angariar recursos para o nosso município. Obrigado a todos.